Música Na tarde de ontem o Palácio São Miguel sediou uma reunião para tratar sobre a regularização dos veículos adaptados que circulam pelo arquipélago. Aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 20, no Palácio São Miguel, sede da administração da ilha, uma reunião para regularização dos veículos adaptados que circulam pelo arquipélago. A necessidade de regularizar os veículos usados para o transporte de turistas, em conformidade às normas do CONTRAN, é antiga. O objetivo da reunião foi tentar criar alternativas ao treino turístico para esses veículos adaptados que fazem o Ilha Tour e o receptivo aqui em Noronha. A gente fez um estudo, juntamente com a administração de Noronha, e viu que esses veículos não podem circular da forma que se encontram, conduzindo passageiros no compartimento de carga. A legislação brasileira vigente não permite. A gente vai fazer uma transformação nos carros agora, para que quem anda nos carros da Ilha Tour sinta-se mais seguros. Vamos, a partir daí, montar uma comissão em 2019, para que a gente possa fazer algumas alterações durante todo o ano de 2019. Estamos tentando resolver isso da forma tão boa para a legislação, dentro da luz da legislação, e também que atenda às necessidades, no caso da população local, ou seja, no caso dos empresários, dando maior segurança também ao turista. Foram colocadas em debate propostas e ideias de veículos como caminhonetes, ônibus e vans, para garantir a segurança de quem circula na ilha. Os empresários do turismo avaliaram a reunião como positiva. Muito positiva. Eu acho interessante começar essa modificação na ilha, que tem sempre essa fama de aqui tudo pode, aqui é uma outra, uma terra, aqui é fora do Brasil. Eu acho que é um pontapé inicial muito interessante. Eu acho que vai ser uma aplicabilidade muito boa já para o ano que vem. O foco dessa reunião é justamente a segurança, né, a segurança dos turistas que estão vindo para a Fernanda de Noronha, e foi explícito mesmo falando aí sobre a melhoria. O promotor Alfredo Pinheiro esclarece quais serão os próximos passos do trabalho de regularização. Foi uma ata que foi feita com alguns pontos que a gente vai desenvolver ao longo dos meses subsequentes, traçando um cronograma de atividades, chamando empresas especializadas em fazer esse tipo de veículo, né, a empresa, parece que Marco Polo, Volare, para adaptar a condição de Noronha, de trafegabilidade de Noronha, para que no segundo momento esses carros possam ser substituídos, né. Mas aí o que causou uma certa aflição do pessoal que trabalha com turismo é, e agora, e agora no Réveillon, e agora na semana da autoestação, como é que vai ficar a situação da gente, né. Então o Detran, juntamente com a Polícia Militar, tem toda a autonomia para fazer a fiscalização padrão, conforme a legislação manda. Mas claro, vai-se usar o bom senso e saber que estamos num processo de construção, né, que é o momento mais de orientar e de fiscalizar e de autuar só quando for um abuso, realmente, a legislação.